Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclama Vossa glória Santo, santo é o Senhor Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclama Vossa glória O céu e a terra proclama Para sempre Vossa glória 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 Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclama Vossa glória Vossa glória Vossa glória Vossa glória